Sua vida amorosa em 2024 vai melhorar? Vamos ver? Traz pra cá sua energia. Opção 1, cristal amarelo. Opção 2, um cristal rosa. Pra você que escolheu o cristal amarelo, sua vida amorosa em 2024 vai melhorar? A espiritualidade fala que sim, você vai ter boas notícias, tá? Espiritualidade trazendo boas notícias, propósitos que você pediu, que você desejou, a espiritualidade falando pra você, que vai trazer pra você tudo aquilo que você pediu, tá? 2024 vai ser um ano que a sua vida amorosa vai melhorar bastante. Opção 2, o cristal rosa. Se sua vida amorosa vai melhorar em 2024? Olha, a resposta é sim também. Uma grande vitória chegando, tá? A carta da cegonha é uma carta que fala de boas mensagens, boas notícias. Ou seja, 2024 realmente vai ser um ano melhor pra você também. Por coincidência, as duas opções saíram bem, bem legais, tá? E vem surpresas aqui imediatas. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O meu WhatsApp é o 2198-655-6776.